Fala aí galerinha da Pop Arts Skins, tô aqui tá mandando vídeo pra mostrar como ficou o meu PS4 aí, a skin que eu comprei foi a Branco Sólida, tá? E não tem um console meu que eu não tenho comprado que não tem uma skin da Pop Arts, já adotei eles aí como os meus parceiros, né? Então assim, produto de qualidade, cara, o videogame ficou muito, muito bonito, entendeu? Eu não sou assim especialista em aplicar skin, mas o máximo que eu tentei aqui, pra mim ficou uma maravilha, entendeu? Ficou bacana, essa skin aqui, cor sólida, branca, muito bonita, entendeu? Já tive outras skins também pra PS4 Slim, como a Vermelho Carbono e ficou muito show. Bom, só tenho a agradecer aí, tá? O trabalho da Pop Arts e dizer que eu sou quem tinha sido. Espero aí poder colaborar aí com a divulgação do trabalho deles. Valeu, irmãos, obrigado.